Música Fala pessoal, aqui quem tá falando, como sempre, Sasuke Mais um vídeo pra vocês e eu vou botar mais um gameplays canal, galera Exatamente, galera Mano, vamos até baixar o volume disso daqui, né, mano Por quê? Porque eu quero abaixar esse volume, porque ele tá, mano Ele tá muito baixo, mas tá, né O pau é pamplona, rexona, hein E vamos lá, né, galera Vamos clicar aqui nessa flecha, né E vamos lá Geralmente você é um touro Não, você não é um touro Você é uma pessoa, você tem que fugir de um touro E meu Deus, ele tá correndo atrás de mim Ai, olha ali, os carinha do med, olha ali, tá ligado os carinha do med Ó Foge Os caras querem me matar, mano Tô louco Mano Mano Ai, sai, minha carinha do med Vocês não tão vendo que eu vou morrer? Meu Deus Esse touro é maluco, velho Foi? Boa! Nossa, mano Essa foi pro porco Porco? Meu Deus, quer? Tem um porco Como assim? Eu já posso escolher um dos dois, né Eu vou escolher esse daqui Que é do lixo É muito show, mano Mano Tem caminhão de lixo aqui, né E a... Mano A... A mulher Mano Mano Pode Meu Deus, que isso, mano Não vale, mano Esse jogo tá usando hack, velho Não vale, mano Quando a gente irá no circo Olha, vai ter bem perto Aqui, boa, 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 boa Mano Mano Vem, fode Boa Nossa, mano Agora, esse daqui é maneiro, mano Esse vocês vão gostar pra caramba Mano, esse daqui é muito show, velho Opa 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 Não 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 Mano, esse daqui é impossível, velho Não tem como Tem hora que isso Eu faço Eu faço Eu faço Eu faço Eu faço Nossa, mano, não dá, velho Essas pedras aí incomodam pra caramba, mano Nossa, velho Essa hora é de que vamos furcando Caso que daí o meu inimigo ali, ele fica pulando Vocês viram? Olha ele Passei, mano Passei, velho So hard Mano, aqui é o último touro E aqui tem do Frankenstein Mas eu vou na do índio Mano, é muito difícil essa do índio Já morri, mano Já morri, velho Sério, se eu passar eu sou lendário, mano Porque eu nunca na vida passei do índio Eu acho que já, né? Só que, mano, eu acho que só umas duas vezes na minha vida Porque, mano Será que a gente começa dos inícios? Ah, vamos lá, cara Vamos lá, a gente vai começar desde o início Eu sei que é chato, mas a gente tem que fugir do touro Foz Aqui é fácil, mano Aqui é a molésia Vamos lá Ah, meu Deus Esse touro é chato, né? Mano O touro quer quebrar tudo Ele quer quebrar até as lojinhas de fruta Tá ligado? O cara chegar lá Assim Às 9h45 da manhã E De repente, assim Tem lá um cara Um vendedor E, mano Ele fica lá Vendendo as pistolinhas E Você só pode comprar as pistolinhas Às 9h45 Até 9h50 Mano E aí depois você chega Você compra uma metralhadora Pega as baladas metralhadoras Daí Daí Por exemplo Você cria uma máquina Daí Coloca as baladas metralhadoras Dentro da balada da pistola E daí De repente Você fica atirando a pistola Tudo quanto é lado Já pensou? Tudo quanto é lado Sai, mulher Qual é teu problema? Jogar as jarras em mim? Boa! Aqui é hard, mano Aqui é hard De core Mano Ah não Esse é do policial, velho Mano, é muito show O bom é que é rapidinho Tá ligado? Aqui Os carinhas são muito rápidos Tá, mas esse é o jogo Se vocês gostaram Não esquece de deixar seu like Que vai ajudar Me adicionar, né? Me adiciona Lá no Como amigo, né? No face Tá ligado? Quero chegar assim Ai meu Deus Tem um touro Então é isso Então é isso Foi o vídeo Espero que tenha gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Me adiciona como amigo Lá no facebook Me segue lá no twitter Me adiciona lá no snapchat Se você quiser me mandar e-mail Tá aí E é isso, né galera? Estão aí todas as minhas redes sociais E é nóis Falou!